Música Bom pessoal, hoje é dia 23 de março de 2011 O Silas, o Zezinho e eu estamos subindo a serra Vamos fazer uma expedição Porém, nós não subiremos a serra toda, certo Silas? Iremos até onde? Mostra lá Iremos até ali, ó É ali naquelas pedras Então vamos nessa Vejam como o caminho está O que nos aguarda? Música Ano passado a nossa expedição começou justamente aqui nessa arueira E aqui vocês já vão ter uma visão privilegiada O começo São sete e meia da manhã A temperatura está excelente O sol não arregalou os olhos ainda Chirou, Pachi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não precisa botar a bomba, não precisa botar a bomba, né Zé? Não precisa botar a bomba, né? 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 Tchau, tchau. 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 Coisa de louco. Obrigado, senhor. Eu vou derrubar. O nosso caminho está bem fechado. Chegamos ao primeiro lajeiro, povo. Vamos descansar dez minutos. Palma microscópica. Olha o tamanho da frutinha, né, bicho? E a flor. Tchau. Tchau. É o mesmo que subir numa parede, povo. Tchau. 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 Não tem mais cimento que uma parça. Parece uva. Acabamos de subir dali para cá e já temos uma vista muito bonita aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto